Felipe, alguns filmes e séries, quando você assiste Sem Legendas, tem dificuldade de entender? Sim, com certeza. Inclusive, quem falar que consegue entender tudo 100% é mentira, tá bom? É absolutamente mentira. Isso é uma falácia, isso é uma... Assim, é mentira. Então, te vendendo um sonho, tá? Quando eu vejo filmes em português, de Portugal, eu tenho dificuldade de entender. Quando eu vejo entrevistas em português de Moçambique, eu tenho dificuldade de entender. Da Angola, eu tenho dificuldade de entender. Então, assim, quando eu vejo filmes em inglês, americano e britânico, sotaque padrão, não, eu tenho dificuldade de entender. Especialmente se tiver num silêncio. Agora, você tá ouvindo música, é aquele barulho de carro. Pá! Pum! Explodiu! Ah! Então, assim, você tem barulhos do filme e ainda o sotaque é diferente, você não vai entender, tá? Eu dou aula de inglês há 14 anos, morei na Austrália, morei nos Estados Unidos, na Inglaterra. Falo inglês todos os dias. E, sim, tem filmes e séries que eu tenho dificuldade de entender. Então, depende. Não é só você saber a língua. Depende do sotaque da pessoa, da região. Ainda tem a questão das expressões idiomáticas, que nem todo o país tem a mesma expressão idiomática. Tem a questão dos barulhos que influenciam, né? Às vezes, a pessoa falou algo que eu teria entendido perfeitamente. Só que aquele barulho de música, aquela coisa... Igual em português, eu tô assistindo uma novela em português, às vezes o barulho é o que ela falou ali. Então, assim, pessoal, quem falar, qualquer professor que falar pra vocês que entende 100% das séries e dos filmes, é uma mentira casca grossa. E vocês também não deveriam ter essa expectativa. Essa expectativa vai frustrar vocês se vocês tiverem. De novo, você tem que aprender inglês pra se comunicar em inglês, né? Esse negócio de entender 100% de séries e filmes é utópico. Vou repetir. Entender 100% de séries e filmes é utópico.